Música Quer falar pra câmera aqui? Aqui ó, na escola a gente vai continuar do mesmo jeito Ah tá bom, tá bom Na escola é? De que escola? A gente vai dar uma linda, um texto produzido pelo governo do Estado Música 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 ele coloca um tema polêmico, que é da ideologia de gênero. É preciso esclarecer a todos os vereadores aqui presentes, o público que nos assiste, que a questão de ideologia de gênero foi retirada da discussão do Plano Nacional de Educação, que orienta os planos municipais de educação. Tal a polêmica e crítica que gerou, mas foi, incluída o Plano Municipal de Educação e tal polêmica. Nos últimos dias, nós temos debatido nessa questão, e o afirma pelo meu comandante, pelo ter recebido mais ou menos 8 mil e-mails, convido pais, educadores, profissionais liberais, representantes da comunidade, assinados um a um, que são contrários à inclusão de ideologia de gênero no Plano Municipal, mas não através da inclusão, nesse Plano Municipal de Educação. Se continuar este relatório, se não houver um avanço na comissão, para que haja um acordo entre todos os novos parlamentares dessa comissão. Para que se retirem todas as questões de ideologia de gênero, de transgêneros, bem como questões de diversidade, esse vereador não estará votando em relatório nenhum, não estará votando em substitutivo algum. Então, eu faço um apelo para a comissão que haja um acordo, para que se exclua, que se exclua a todas as questões de diversidade, até porque, senhoras e senhores, até porque, educação social se discute dentro da casa, se discute dentro da casa. Então, nós queremos ter posições contrárias e, o importante, O que eu quero dizer é que nós respeitemos as posições contrárias das pessoas. Eu quero encaminhar com algumas alterações no item 3.17, que seja excluído o nome social de educantes trans e trans. O 3.19, que não acrescenta o índice de almeio, a orientação sexual, que não é excluído na questão de sexualidade, diversidade e a alma. Mas eu acho que o plano de educação tem que cuidar das crianças. Quem cria as crianças, quem dá educação é a família. Direito, a família, a educação que gera vida! 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 Do jeito que está o relatório do meu querido nome, o vereador Paulo Ferreiro, se não tiver grandes mudanças, eu não vou voltar, vou me abster. E o culpado que está acontecendo é realmente o espacelamento, a destruição das famílias. Então, não venho aqui, não venho aqui determinar, gritar, fazer coisa parecida contra a família, porque eu sou a família. Como vota, estamos votando aqui o parecer do relator como substitutivo. Como voto o vereador, Aguane. Como voto o vereador David Moradelo. Como voto o vereador Aurélio Mura. Como voto o vereador Caetano. Como voto o mandato. Como voto, como voto o diretor Nunoz. O voto, como voto o diretor Nunoz. O voto, como voto o diretor Nunoz. O voto, como voto Nunoz. O voto é favorável ao voto Nunoz. Proclamação do resultado. 7 votos 7 votos Contrários ao relatório 1 voto favorável Quem educa é a família Quer falar para a câmera aqui? Aqui ó, na escola a gente vai continuar do mesmo jeito Na escola é? De que escola? MEP 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 Obrigado. Obrigado.